Há acidente na hora do pega, do rush. Socorristas do SEAT, jogam acionados, a comparecerem nas esquinas da Avenida Tiradentes com a rua Ponta Grossa envolvendo um Civic e uma Honda que era conduzida por Felipe Caciolato, 24 anos, ontem por volta das 6 horas da tarde, hein? Um movimento danado, né? Chegou o menino a ser ejetado da moto, bateu forte ali no asfalto. E sentindo o centro, o Civic virou à direita, jogou pra pegar aqui, pertinho da TV, uma Ponta Grossa, não é? E aí eu vou te contar, deu no meio do carro, né? As pessoas que estavam no veículo, pelo menos três pessoas, bastante assustadas ali no local, pararam evidentemente, né? E o menino, graças a Deus, não teve ferimentos graves. Horário de rush e ali virando ali à direita, o carro, né? E a moto veio e deu o strike, jogam?